O céu inteiro está rezando por ti Quem for preciso nós estamos aqui Eu tenho uma jovem do amor Eu tenho uma jovem do amor De me derramar De me derramar E não, eu não sei Eu não sei, eu não sei te dar um amor E eu não te darei Já se vai acabar Passar a minha jovem do amor Tô me derramar Eu não sei o que você Eu não sei o que você Eu te curto e te abençoe Eu te curto e te abençoe E te preciso toda a vida Te julho e te abençoe Ele me amou Ele me amou Você me amou Vamos lá, vamos lá Vai lá, vai lá E a gente tá rezando por ti Se for preciso nós estamos aqui Virei, não sei nem que é pra mim por ti Não é isso, eu fico, nós estamos aqui Vamos lá! 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 Vamos lá!